Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma obra que, meus amigos, eu achei foda. Eu estou falando de El Suineiro, o Sentinela dos Sonhos, de Henrique Breccia, quadrinho argentino que chega ao Brasil pela editora Trem Fantasma, que vem lançando materiais de muita qualidade e nós temos aqui essa que é uma das principais obras, se não a principal, do Henrique Breccia, que para quem não sabe é filho de Alberto Breccia, dois grandes mestres do preto e branco. Essa capa da edição brasileira é exclusiva, feita pelo próprio Henrique Breccia. E que capa! Como é chamativa! E a edição também está bem bonita, você percebe aqui o verniz aplicado, a lombadinha para os lombadeiros. Material em capa dura. Eu vou... opa! Tem uma arte aqui, ó. Uma arte qualquerzinha, né? Ah, o cara é foda! Olha que arte linda! Traço fino, delicado. Você tem aqui, ó, a guarda da publicação. Ao final, uma outra arte, com o El Sueneiro carregando aqui o Minotauro, né? Publicação que conta com papel Pollen Bold. São 176 páginas em preto e branco, mas tem também ali algumas páginas coloridas. Até vou mostrar aqui para vocês. Olha só! Ao preço de R$109,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link da Amazon na descrição. Eu também vou deixar na descrição o link, né, da loja da Trem Fantasma. Tem um clube de assinaturas também bem bacana. E aí você faz a comparação e analisa por qual vale mais a pena comprar. Bom, mas do que se trata é o Sueneiro, o Sentinela dos Sonhos. Basicamente, nós temos um futuro muito longínquo, onde a humanidade alcançou a tão almejada paz, a tranquilidade, a harmonia. Só que isso está simplesmente matando a população de tédio. Os guerreiros já não lutam mais, as pessoas vivem caídas, acomodadas. Elas não sentem vontade para simplesmente fazer nada. E é aí que entra em cena o protagonista, o El Sueneiro, o cara aqui da capa. Ele que é um mercenário e acaba viajando pelo espaço-tempo, recrutando gladiadores para lutar ali numa espécie de arena do Império Romano. Sabe o lance do pão e circo? Para a galera ganhar mais ânimo, festejar, vibrar. Vê se realmente a vida volta e acaba com aquele tédio que acabou permeando a vida das pessoas nesse futuro mais longínquo. E o que tem de tão legal aqui? Basicamente, é o sarcasmo, a ironia. É a forma que o Henrique Brecha vai narrar essa história do El Sueneiro. A primeira aventura dele, para vocês terem uma ideia, se passa justamente na Grécia. Vocês se recordam no labirinto do Minotauro, onde o Teseu vai dar um fim àquelas investidas do monstro? Então, a primeira parada é justamente lá. E o que o protagonista faz com o Teseu, caras? Não tem como você não rir, mas é uma filho da putagem. É uma sacanagem que ele faz com o Teseu. Eu não posso falar mais, senão eu vou estragar a surpresa. Mas é bem interessante como ele desenha, inclusive, o próprio Teseu. Lembra aquelas esculturas gregas, né? O nariz mais achatadinho e tal. Então, essas referências que ele traz para dentro da história, desde a mitologia, até mesmo lendas, e a própria cultura argentina para dentro das páginas, chama bastante atenção, porque ele faz isso de forma muito orgânica, criativa dentro da história. Conforme a história dele avança nessa jornada em buscar gladiadores pelo espaço-tempo, nós vamos ter o El Suineiro entrando em contato com personagens muito famosos, desde Mr. Hyde, Jack Estripador, até mesmo o Lobisomem, e tudo feito de forma realmente muito inteligente, e mais uma vez, utilizando de ironia, de sarcasmo. Tem bastante, como eu já mencionei, da própria cultura argentina dentro da publicação, aquela rivalidade que existe com a Inglaterra, existe aquele ranço bem forte dos argentinos com os ingleses, por conta da Guerra das Malvinas. Então, galera, nós temos aqui uma construção de história que eu achei foda, eu adorei acompanhar as histórias do El Suineiro, nesse recrutamento dos mais diferentes seres, e eles passando por situações bem inusitadas e divertidas, mas não é um divertido de você gargalhar, é aquela ironia, aquele sarcasmo, aquele humor mais ácido que ele coloca dentro das histórias. Em algumas delas, você percebe até umas críticas nas entrelinhas, com caráter mais político-social, mas nessa primeira passagem das histórias do El Suineiro, isso realmente não é algo que salta os olhos. E também não se trata de uma obra com esse objetivo. O próprio Henrique Brechtia fala que muita coisa foi improvisada, enquanto ele estava escrevendo, vinha a ideia e ele já colocava no papel. Essa publicação compila todas as edições de El Suineiro, que, na verdade, se iniciou lá na Europa, nos anos 80, acabou tendo uma divergência editorial, a publicação migrou para a série Fierro, lá da Argentina, uma das publicações mais famosas, e as histórias eram narradas em capítulos, com cerca de oito páginas cada. Então, nós temos essa primeira parte de El Suineiro, que foi lançada lá nos anos 80, só que não chegou a um final. Você percebe que está tudo muito aberto, né? Não existe uma conclusão dessa jornada do El Suineiro. Cerca de 20 anos depois, o Henrique Brechtia retorna com as histórias do El Suineiro, e aí ele encerra essa história, ou próximo disso. Acontece que essa segunda e última parte da publicação, no meu entender, tanto em qualidade de arte, como em qualidade de roteiro, cai drasticamente. Primeiro, porque o leitor percebe uma vibe mais explícita em relação a um caráter mais político, em relação a essa parte final. Principalmente, se você compara com a primeira parte, onde isso é mais pontual e não tão escrachado. E, em segundo lugar, porque a própria arte do Henrique Brechtia, nessa última parte, no meu entender, pelo menos, ela tem uma queda de qualidade. Não é ruim, mas quando você faz uma comparação com o que ele fez nessa primeira parte, um traço mais delicado, com mais cuidado, com bastante detalhes, até as expressividades dos personagens, elas são mais fortes dentro das páginas, você sente que faltou um pouquinho mais, talvez, de esmero, né? Nessa parte final. Talvez ele tenha feito as coisas de uma forma um pouco mais apressada. Então, eu, particularmente, achei que essa parte final, ela destoa tanto em qualidade de roteiro, como de arte, em relação à primeira parte, que eu achei sensacional, ainda que tenha deixado esse final mais aberto dentro da publicação. Em suma, galera, nós temos aqui um material que eu achei foda, como eu disse no início do vídeo. O desenvolvimento e como que o El Suineiro é cínico, tanto nas suas palavras e de outros personagens, utilizando de sarcasmos, de uma certa até zoeira ali entre eles, realmente me pegou. E eu adorei essa publicação, exatamente por isso que eu dou a nota 9 para El Suineiro, O Sentinela dos Sonhos. Então, fica a dica para vocês desse quadrinho, que tem bastante qualidade, uma das obras mais importantes de Henrique Breccia. Então, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui! Fui! Fui!